Bom dia pessoal, beleza? Passando aqui só para mostrar para vocês o lançamento da Classic Metal que já ficaram prontos, estamos aqui retirando na fábrica, quem pediu na pré-venda a gente já vai entrar em contato amanhã, porque hoje eu fico viajando o dia inteiro, mostrar aqui para vocês o Moon Rock, Moon Rock é a banda do Smulik Avigo, vocalista do Pixel que gravou o clássico álbum Diamond Dreamer. Muita gente é fã dele aqui, aí resolvemos lançar esse, pela primeira vez saiu esse Moon Rock aqui, CD, uma edição inédita, nunca foi lançado, o CD é muito bom, recomendo aí quem gosta do Avigo, e de bônus tem o projeto da banda dele Vision, é uma banda que ele tinha nos anos 80, final de 80, é outra banda, é outra formação desse, do Moon Rock, mas aí entrou de bônus aqui o Vision, porque também nunca tinha sido lançado. E a gente conseguiu essas bônus para essa edição inédita também, bem legal o CD, tem texto inédito, que a gente encomendou os textos, do Marcelo Vieira, faz sempre os trabalhos para a gente aqui, Vamos para um encarte vazio, né? Colocamos as letras das músicas, e tem um texto também da mulher do Avigo aqui, ela fez um texto sobre ele, sobre o projeto, bem legal Esse projeto aqui Esse projeto aqui E também o Quartz Primeira vez que Não, primeira vez, esse é o novo deles, né? De 2022 Inédito aqui no Brasil A banda do Jeff Nichols, né? Todo mundo lembra dele aí, que tocou no Black Sabbath E nesse CD aqui, é legal que tem várias músicas, algumas músicas dele, que ele fez antes de morrer, que ele deixou gravado aqui, nunca ninguém tinha ouvido, né? Aí tá nesse CD aqui E... O CD é muito legal, né? Clássico da New Wave Alphibus Heavy Metal, né? Parte da família do Black Sabbath, quem não conhece, hein? Aqui tem participação do Tony Marti Bem legal o CD Essa capa é inédita, lá fora saiu contra capa, essa capa é exclusiva no Brasil E só na edição brasileira que tem as letras das músicas Lá fora não saiu com as letras das músicas A gente fez esse capricho aqui, porque eu mesmo sempre gosto de colocar as letras, né? Então a gente conseguiu as letras com a banda Colocamos aqui O Tony Marti aqui O Jeff Nichols Infelizmente morreu em 2017 E deixou essas músicas inéditas pra gente aí É legal esse CD aqui também E o Marena também Classic Metal Record Entrou no teste da Classic Metal Record O Marena Tá vindo referência aí do Hard Rock Nacional Esse é o novo CD deles Lançamento inédito Muito legal o Marena Quem gosta de Hard Rock aí Pode escutar na internet aí Com certeza que vai gostar Também quem gosta de Metal Extremo, né? Eu não divulgo muito esses CDs como lançamento da Classic Metal Record Mas quem gostar de Metal Extremo As parcerias que a gente faz com a Multilater Classic Metal e Multilater Eu não divulgo como lançamento porque a gente é mais focado em Metal nos 80, né? Mas às vezes eu faço uns lançamentos de Extremo com eles Esse Hit Flow aqui é dos membros do Malevolent Creation e Cannibal Corpse Nunca tinha saído no Brasil E o Extremo Noise Terror também Banda dos anos 80 Bem extremo mesmo Fodreira Desgraceira, né? Quem gosta de porrada aí Beleza? A gente lançou 3 deles Com a Multilater Pode comprar com a gente ou com a Multilater Beleza? É isso aí, só mostrar um pouquinho dos lançamentos pra vocês E aí